O que foi que eu disse? Fiquem longe da minha cozinha! Blankman, um super-herói muito atrapalhado. Versão brasileira, Alamo. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Parem! Com isso aí embaixo eu chamo a polícia! Calha a boca, sua cabela velha! Deve ser na sua mãe que está pensando! Obrigado pela ajuda, doutor!